Oi, pessoal, tudo jóia? Então, hoje eu vim ensinar a fazer uma mudinha do alecrim. Olha que lindo esse portinho, tá lindo esse portinho. Então, é bem simplesinho, é que tem uma dica que faz diferença. A gente pega aqui da base do cabo, esses aqui são dois pezinhos, tá vendo? A gente vai escolher, em vez de pegar um raminho aqui de cima, a gente vai pegar da base do cabo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Ó, puxa na direção contrária. Aí, você vai pegar esse raminho e vai desbastar ele. E eu fiz aqui com esses. O que significa? A gente vai deixar ele sem essas folhinhas que são de baixo. Deixa ele mais peladinho. Então, vai ficar um raminho peladinho embaixo. No máximo, duas ramificações. Então, tá aqui pra vocês, ó. O raminho já desbastadinho. Aí, a gente vai pegar os raminhos e vai direto pro vaso. Você pode deixar ele na água por uns dois dias pra soltar a raiz e facilitar um pouco o processo. Mas, como vocês podem ver, aqui tá chovendo. E eu sou de Batuba, São Paulo, litoral. E aqui tem uma época do ano que fica mais úmido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou plantar direto no vaso. Vamos lá. Então, vamos lá. Você vai pegar um vasinho de terra já preparado, pré-regado. Ele tem que já estar úmido. Vamos fazer um furinho aqui. Eu já fiz um furinho com o dedo no mesmo. E enterro ele sozinho. Aqui eu vou fazer o outro. A gente pode pôr ele bem no cantinho. Esse aqui é manjericão. Um outro tipo de manjericão. E esse aqui é um par de tomate. E é isso. Agora você vai manter a rega dele. Pra ele ficar úmido todos os dias. Não pode secar essa terra de jeito nenhum. Deixar ele o mais ratinho possível. Eu prefiro os menorzinhos mesmo. Se quer a da base. Mas depois eu mostro no vídeo pra vocês. Que os dois vão se desenvolver super bem. É isso aí, gente. Um beijão.